Nós temos de estar atentos e temos de trabalhar todos os momentos do jogo, quer quando temos bola, quer quando não temos bola. Sabemos que vamos afrontar um adversário que gosta de pressionar muito, um adversário que gosta de estar com o controle do jogo. Teremos que ser um Gil Vicente ao seu melhor nível, muito concentrados, muito focados, mas também muito confiantes por aquilo que nós queremos fazer e sabemos que vamos fazer. Sabemos que é um adversário de grande valor, mas queremos muito fazer um bom jogo e, se possível, ficar com os três pontos. Vamos afrontar um adversário com grande qualidade, grande capacidade. Já trabalha com o treinador há alguns anos, por isso é um trabalho que já tem um cunho muito forte do seu treinador. Queremos contrariar isso e sabemos que se tivermos mais bola, se tivermos bola, se conseguimos ter bola, vamos criar problemas ao Porto. Por isso a nossa ideia é essa. O Porto é sempre um adversário forte, independentemente de haver períodos que possam estar não tão bem como gostaria de estar. Mas, na realidade, neste jogo, quanto a um Shakhtar, creio que ganhou de uma forma convincente, com grande qualidade do jogo. Cada jogo tem uma história diferente e, por isso, nós amanhã queremos fazer um bom jogo com muito caráter, com muita personalidade, como disse, respeitando o adversário, mas também querendo pôr em prática aquilo que nós queremos, sabemos e podemos fazer. sempre com o intuito de podemos trazer os três pontos.